Aqui ó, mais uma etapa do ralê dos sertões, esse é o Juninho, é o piloto e eu sou o co-piloto, não é não Juninho? Dê um alô aí pra galera aí Não tem alô não Hã? Não tem alô não Alô? Tá filmando Ah é A visão pode andar A filmagem aqui é coisa Estamos chegando na Terra do Nunca Hã? Estamos chegando na Terra do Nunca aí A caminho da Terra do Nunca Aí Tchau 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 Tchau